Chegamos! Um programa muito cheio de moral. Muito! Muito! Um programa tá louco! Elas, parceiras, cheias de talofices. O que é bom? Vamos comer? Não, nós temos que entregar fios. E um time treta de convidados. Sorriso Maroto, Luísa Mel, Jaime Aroxa, João Bosco e Vinícius. Pode vir! Hoje, não perca, Legendários com Marcos Mion. Não perca, Legendários com Marcos Mion.